Master Minding, novidade Eles dizem não podemos nos amar como água e azeite Somos feitos diferentes Que não é possível o nosso amor As receitas que fazemos levam tempos incoerentes Que caminhamos por estradas desiguais Já toquei as nuvens e tu nem saísse do teu gueto Que o amor é uma ilusão que não enche barriga E no final vamos ver que o amor é cego Eles dizem que nunca vai dar certo boy E dizem que a gente nunca vai ficar Querem estragar aquilo que tá bom Mas meu coração está no seu lugar Sem ter o amor eu fico pobre sim Meu saldo dá zero se não tá saque Podem bloquear todos os meus pins Carcelem meus cartões porque eu escolhi aqui Morerei, morerei Morerei, morerei Até uma mulher Morerei Morerei, morerei Morerei, morerei Morerei, morerei Mas não largo, não largo, bebe Rezamos todos os dias, lhes fala Por nosso amor não te falece Nosso amor não terá morte Toma, toma, toma Toma mais amor, querida Não exita Toma mais amor, minha linda Não exita Morerei, morerei Morerei, morerei Até uma mulher, morerei Morerei, morerei Morerei, morerei Morerei, morerei Morerei, morerei Até uma mulher, morerei Morerei, morerei Morerei, morerei Se não estiver aqui, meu bem, morrerei Se for para comprar o nosso amor, pagarei Se for para sacrifícios fazer, eu farei E prefiro morrer Se não puder ter essa boca que beijei Se não puder ter esse corpo que toquei Se não puder te chamar Minha vida, meu amor, de certeza morrerei Morerei, morerei Morerei, morerei Ate uma mulher, morerei Morerei, morerei Morerei, morerei Morerei, morerei Yeah, baby Master Mindy Novidade 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 Obrigado.